Olá, salve, salve, sexta-feira e mais uma edição do Estação Cultura está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o dramaturgo Jorge Farjala, diretor do espetáculo O Mistério de Irma Vap, nova montagem que estreia amanhã em Porto Alegre no Teatro do SESI. Também vamos conhecer as dicas de livro e literatura da jornalista poeta e editora Fernanda Bastos. Vamos mostrar ainda a exposição Sinfonia das Pedras, que tem como matéria-prima um mármore. E a música de hoje fica por conta da Madalena Haslã e do Thiago Marques, que apresentam o show Porunduba, hoje à noite, lá no Teatro de Arena. Bom, começamos falando de teatro, o espetáculo O Mistério de Irma Vap. Inicia amanhã, curta temporada em Porto Alegre, em cena, os atores Luiz Miranda e Matheus Solano, que dão vida a seis personagens. Eu converso agora com o dramaturgo Jorge Farjala, que responde pela direção, encenação e dramaturgia da obra do autor americano, Charles Ludlum. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado ao Estação Cultura por nos receber aqui. Tão importante, né? Enfim. Bom, e importante também esse espetáculo, porque entre tantas outras coisas, ele discute o próprio fazer teatral, o próprio fazer artístico. Foi uma das ideias dessa nova montagem, né? Foi uma coisa que eu quis levar, porque quando os produtores Priscila Prade e Marco Gries me convidaram para dirigir o espetáculo, um dos meus objetivos era mudar, romper com o padrão do que a Marília Pera tinha criado, tanto na primeira quanto na segunda montagem, porque a primeira montagem foi com o Nanini e com o Torraca, a segunda com o Médici e com o Escapim. Ela praticamente remontou. E eu fui chamado, na verdade, para bagunçar o coreto, digamos assim, para recolocar em outra esfera o texto do Charles Ludland. Eu comecei, inclusive, pelo texto. Ficamos quatro meses ensaiando, sendo que um mês, o mês de dezembro de 2018, eu fiz um mergulho dentro desse texto, junto com o Luiz e o Matheus, que foram dois atores que vieram através de uma ideia minha, quando a produção... Quem você chamaria para fazer o Mistério de Mavap? Eu logo pensei em Luiz e Matheus, que eu admiro muito o trabalho dos dois. E deu-se a melódia, né? Como colocar o texto do Charles Ludland, que a gente não pode esquecer que é um besterol, é uma comédia rasgada, no Mistério de Mavap nos dias de hoje. Então veio o insight do Trem Fantasma, foi a primeira colocação para mim. Por causa de um filme dos anos 80, chamado Pag, para entrar e rezar para sair, que eu era criança, e minha mãe me colocava para assistir filme de terror. O próprio gênero, a forma que ele é montado, ele traz referências a vários gêneros, né? É porque a construção dramatúrgica do Charles Ludland foi bebida completamente em cima do Rebecca, do Hitchcock. Então não tinha como não levar a trama, endossar mais o terrir e terror dentro da obra. E no texto eu avaliei um ato inteiro, eu cortei um ato inteiro da peça. Eram três atos, eu tirei um ato. E fomos colocando, contemporanezando, de acordo com o que a gente está vivendo hoje no nosso país e no mundo. Questão social, política, que eu acho importante, o teatro tem essa função para mim. Sou muito brestiano para falar sobre isso, a colocação. Justamente, até a questão de falar, ah, é um besterol, mas ele joga uma super lente sobre coisas, detalhes que a gente não está dando importância. Então ele tem um lado também que é de instigar também, de falar sério, de maneira muito engraçada, são coisas muito sérias também. Eu estava falando com o nosso querido produtor local, Marcelo Filgueiras, inclusive, sobre isso. Há uma lente de aumento dentro do próprio hipertexto da peça. Como olhar para essa peça, colocar ela mediante os dias atuais e refletir com o espectador sobre isso. Na verdade, não há julgamento, e sim colocação. A gente não defende o ideologismo, sabe? Mas temos uma inteligência, uma sagacidade para colocá-lo em cena. Não há exposição de ninguém, sim colocações. Exposição dos atores que estão expondo o ofício desse ator, porque é uma maratona, né? Muitas copas de roupa, vários personagens. A sua colocação, exato. A sua colocação que, na verdade, é muito importante falar sobre isso, porque... No mundo inteiro, até você coloca em busca, em sites, The Mystery of IMAVAP. Você vai ver que ela foi montada no mundo inteiro, porque ela é uma off-off-Broadway. O Charles Ludland, ele tinha uma vontade imensa de fazer... Exercer o fazer teatral. E ela realmente é construída numa mansão no interior de Londres, em Mandapicos. Que essa mansão eu recriei no próprio Trem Fantasma. E a identidade principal da obra é a troca de roupa. Por quê? São dois atores que cada um deles faz quatro personagens. Ou três personagens. Na montagem principal são quatro. Cada um na minha são três. Além disso, então, essa troca de roupa, quando veio para mim, eu falei... Eu não quero fazer essa troca de roupa. Eu quero ela escondida. Eu quero expor a coxia. Então, o meu objetivo era colocar a coxia. Então, para isso, eu coloquei mais quatro atores dentro do espetáculo para ajudar a contar essa história. Porque, para mim, eu perguntava para amigos e para as pessoas da época que assistiram muito o Nanini e o Ney. O que ficava da história? A maioria das pessoas não lembrava o que significava o mistério de Mavap. E sequer que Mavap é anagrama de vampira. É uma história realmente de uma vampira. Então, eu quis lucidar esse texto para o espectador. Era importante para mim que as pessoas de agora, de 2019, fossem assistir e lembrassem... Lembrassem, poxa, a história é isso, isso e aquilo. Então, ir lá, atores fazendo uma série de coisas. E como eles fazem isso sem sair com a dúvida e sim com outros elementos para pensar nas outras coisas na cabeça. Então, o mistério de Irma Vap, sábado, 21 horas. No domingo, às 7 horas, Teatro do SESI, Avenida Assis Brasil, número 8787. Jorge, obrigado pela tua presença aí. Obrigado eu. Parabéns por aceitar esse desafio aí. Muito obrigado. E até a próxima, certo? Até. Hoje e amanhã à noite, a Madelena Raslan e o Thiago Marques sobem ao palco do Teatro de Arena para apresentar o show Porunduba. Poranduba? Isso, Poranduba, né? Ah, muito bem. Eles mostram composições de autores brasileiros combinando elementos teatrais e musicais. O Iago Lima é um dos convidados do show, está aqui com a gente hoje também. Eles já mostram uma dessas canções para nós agora. Com vocês, por favor. Se você quisesse morar na minha palhoça, lá tem troças e faz bossas, fica lá na roça. Na beira do riachão e à noite tem um violão. Uma roseira corta a banda da varanda e a romper da madrugada. Vem a passarada abençoar nossa união. Tem um cavalo. Que eu comprei em Pernambuco e não estranha a pista. Tem um ralda, tem revista. Uma Kodak para tirar nossa fotografia. Vai ter retrato todo dia. Um papagaio que mandei vir do Pará. Um aparelho de rádio batata e um violão que desacata. Tem um pomar que é pequenino, uma teteia, mesmo uma gracinha. Criação lá, tem galinha. Um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isso é verdade, pode crer. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte nem costa do monte. A canta, chuva, chuva. Tem um pomar que é pequenino, uma teteia, mesmo uma gracinha. Lá tem galinha. Um roxinol que nos acorda ao amanhecer. Isso é verdade, pode crer. A patativa quando canta faz chorar. Há uma fonte nem costa do monte. A canta, chuva, chuva. Há uma fonte nem costa do monte. A canta, chuva, chuva. Há uma fonte nem costa do monte. A canta, chuva, chuva. E da música da Madalena Raslan e do Tiago Marques, nós passamos para a literatura com as dicas de livros e literatura da jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos, nossa colega aqui do Estação Cultura, que às vezes me substitui, faz as nossas reportagens. Está aí conosco diariamente. Fernandinha, por favor, o que temos para essa semana? São dois excelentes livros que eu estou apaixonada. Já estou com eles há algum tempo, mas fiz aquela releitura, que é sempre boa para a gente pegar mais coisas do livro. Então, Água Dura, da Juliana Meira, a primeira dica. A Juliana, que é de carazinho, mas vive aqui em Porto Alegre. É uma poeta já bem experiente, ela não é tão mais velha, tem 38 anos, mas é uma poeta muito experiente, ela demonstra essa experiência, essa trajetória que ela tem forte, por meio justamente da sua poesia, que é muito meticulosa, você vê ali um minimalismo, e muitas vezes é um processo que é quase pictórico. Ela vai ali, traz algumas cenas, mas a partir daquelas cenas que ela consegue formar pela linguagem dela, que é bem, muitas vezes rápida, curta, mas através, então, desses fragmentos, a gente tem reflexões e mesmo uma viagem, a partir de alguns desses versos dela, dessas poesias, a gente vai viajando, vai conseguindo entrar ali em muitos temas que ela toca, a infância, os avós, esse caminho rotineiro da vida, uma escrita que espelha muito da personalidade da Juliana, que é uma pessoa muito interessante, e ao mesmo tempo que ela é uma pessoa doce, a poesia dela consegue ser super firme e inteligente, como ela também é. Então, essa seria a primeira dica, A Água Dura, da Juliana Meira, um livro lançado há poucos meses, né? E a Juliana teve o Milo há pouco tempo, então teve seu filho e quase junto com o Milo, um pouquinho antes, veio A Água Dura, que é essa dica de hoje. A segunda dica é o Afiadas, esse livro muito interessante, para mim, que sou jornalista, para nós, esse livro aí é uma grande pedida e para qualquer pessoa que é curiosa, porque a Michelle Dean, que é uma jornalista canadense, ela reuniu perfis, né? Ela fez perfis de mulheres que foram todas classificadas em algum momento da vida como afiadas. Isso por quê? Porque são críticas, né? São mulheres que trabalharam na imprensa norte-americana e em algum momento, por terem esse posicionamento, a crítica exige isso, muitas vezes falar algo, né? Que quem produziu alguma manifestação artística dizer que aquilo não estava bom ou que poderia ser melhor e isso causou muitos atritos, inclusive no meio intelectual, né? Então, foram mulheres que não necessariamente se identificavam com o feminismo, mas que assumiram o papel e que é o que a Michelle Dean vai dizer, né? Elas assumiram um papel importante para se pensar o papel das mulheres em locais em que os homens não querem que elas estejam, né? Nesses papéis de ter reflexão, de produzir pensamento e... Se posicionar. Exatamente. Se posicionar para as mulheres é sempre... Todos os críticos estão sempre aí na Berlinda, né? Eles são, geralmente, quando fazem a crítica, realmente são muito atacados, né? Mas, ao mesmo tempo, essas mulheres têm um pouco mais de crítica e sempre esse viés, né? O próprio afiada, muitas vezes era para dizer assim, ah, ela traz nos livros, né? Alguns casos, como a Pauline Kell, que era considerada, por exemplo, afiada porque era mal amada, se dizia isso dela, né? Então, são acusações frequentes contra as mulheres, né? E acabam utilizando a questão de gênero, preconceito de gênero, para tentar diminuir e elas pagaram um preço muito caro, né? Então, aí tem a Nora Ephron, a John de Dion, a Anna Arendt, a Dorothy Parker e também a Zora Neale Hurston, que é a única negra que ela cita, né? A única mulher negra que ela cita e ela vai dizer que é justamente também por conta de todo um racismo que existia nessa mídia tradicional, que foi a que ela resolveu retratar no livro. Então, essa é uma super dica afiadas aí, tanto afiadas quanto água dura, você encontra uma super produção aí muito relevante e surpreendente em muitos momentos. Excelente! Obrigado, Fernanda. Um bom final de semana. Semana que vem, tu não estará conosco aqui no estúdio, mas estará nas matérias, né, Fernanda? Isso mesmo, bom fim de a todos. Isso aí. Bom, agora antes do intervalo, a gente tem uma dica, dica de cinema amanhã às 8 da noite. Tem sessão especial de 30 anos do curta-metragem Ilha das Flores, de Jorge Furtado. A apresentação é na Cinemateca Capitólio, com a presença do diretor, que vai conversar com o público após a exibição. Tem exibição também de outros curtas do Jorge Furtado por lá também. Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música do espetáculo Porunduba. E para mostrar para vocês a exposição Sinfonia das Pedras, é um instante só, a gente já está voltando. Neste sábado, mais um jogão da Série Ouro do Futsal Gaúcho. A TVE transmite ao vivo e com exclusividade a partida da Chave 1, direto da cidade de Fontura, Xavier. O time da casa, o FXF, recebe o Paulista de Pelotas. É o mata-mata em busca da classificação para o quadrangular. Série Ouro do Futsal Gaúcho. Neste sábado, a partir das 5h30 da tarde, aqui na TVE. Imagens de um Brasil profundo, revisitadas pelo olhar de um cineasta consagrado. Eu continuei tendo o sertão como tema e a arte popular nordestina como tema durante décadas. O cinema é uma forma de pensar o mundo. Poderia ter muito a ver com a arte popular. Sertão de Dentro. Série documental em 13 episódios. Todas as quartas, sempre às 10h30 da noite. O corpo em cena de todos os lugares. O corpo que emociona, que provoca. O Porto Alegre em cena traz a Porto Alegre os melhores espetáculos do Brasil e do mundo. São duas semanas de teatro, música, dança, circo, palestras e encontros. De 10 a 23 de setembro. A cidade respira a arte com o 26º Porto Alegre em cena. Mais informações no site. Estação Cultura de Volta forma e movimento as cinzeladas, formões e muito trabalho duro. O mármore em variadas cores é o material da Confraria das Pedras e sua exposição que tem o nome de poesia. Sinfonia das Pedras. A mostra fica até 3 de setembro no Espaço Cultural dos Correios. As esculturas em pedra apresentam um grande impacto ao observador, sendo mesmo capazes de hipnotizar os olhos. E esse impacto é ainda mais forte quando dezenas de trabalhos são reunidos, como na exposição Sinfonia das Pedras, que está à disposição do público no Espaço Cultural Correios de Porto Alegre. A mostra apresenta 46 esculturas de 24 artistas. A variedade de estilos e materiais manuseados é grande, mas os artistas apresentam como ponto em comum a união por meio da Confraria das Pedras. É um encontro entre vários escultores. Quem elaborou, quem teve a ideia de fazer a Confraria foi o nosso colega José Canan. E ela tem o objetivo de agregar. Tanto que na Confraria nós agregamos muitos artistas, muitos escultores, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina. E também a gente faz questão de ter um bom vínculo com todas as associações de escultores. Os artistas, alguns têm a sua dedicação exclusiva com a escultura, outros não, é uma grande paixão. E envolve profissionais de várias áreas. E todos eles tentando o máximo possível dedicar-se à escultura profissionalmente. Esse é o objetivo sempre de todo artista que estuda no Ateli Lívio na faculdade e dedicar ao máximo. Então nós temos uma variedade aqui de artistas de várias formações. E o público eu acho que sente isso e gosta disso. Na escolha das obras, a curadoria buscou mostrar os recursos dos artistas que utilizam esforço físico e tem muitos custos para manusear a pedra. O que a gente observa aqui é a grande variedade que se pode ter em formas e cores com pedra, né? São algumas das rochas aqui a planeta levou milhões de anos para produzir, né? Que os artistas trabalham e algumas são pedras muito duras, pedras vulcânicas, o próprio mármore às vezes é duro. Então nós temos rochas brancas, os mármores, rochas escuras, os basaltos, rochas azuis que a... Esqueci o nome da rocha que é uma rocha tão preciosa e tão difícil de conseguir, né? E com cores, mármores vermelhos, né? Então temos uma variedade tão forte, tão diferente, né? Obras figurativas, obras abstratas. Então um conjunto entre 46 esculturas bastante variado, né? Que é fruto de um trabalho feito aqui, né? No Rio Grande do Sul e com os amigos de outros estados. A exposição Sinfonia das Pedras com curadoria de José Francisco Alves segue até 3 de setembro de terça a domingo no Espaço Cultural Correios na Praça da Alfândega no centro de Porto Alegre. A visitação é gratuita. O show Porunduba que a Madalena Raslan e o Tiago Marques apresentam nesse final de semana, ou seja, hoje e amanhã no Teatro de Arena será no formato voz e violão e terá alguns convidados. Um deles já apareceu por aqui que é o Iago Lima mas também tem a Natália Boeira. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Como é que vai funcionar esse show e como é que funciona esse encontro de vocês que vai ampliando para o encontro com mais convidados? Esse encontro da gente se deu na faculdade, né? A gente foi se conhecendo a gente se conheceu esse ano, na verdade, de verdade. Mas, e aí a gente foi pensando e o show foi se formando na convivência mesmo e a gente quis contar histórias mesmo. Então... Pois é, a própria palavra que tanto tropecei durante esse programa inteiro por um Duba tem esse significado, né? É entupir isso? Isso, é entupir e significa causa ou narrativa. É contar a história mesmo. Pois é, e como é que vocês estabelecem essa ideia de narrativa no espetáculo? Também a ideia de usar elementos teatrais, cênicos, para fazer essas narrativas. Como é que vai funcionar isso no palco hoje e amanhã lá no Tieto de Arena? Sim, a gente fez uma coletânea de músicas, né? De diferentes épocas do Brasil, assim. Tipo, é um show que constitui só de música brasileira. Mas a gente pegou elas e contextualizou para seguir uma história, um fio de uma ideia, assim. Tipo, um bloco de músicas de amor, por exemplo. Elas vão começar a contar, tipo, de pessoas que se conhecem, pessoas que acabam tendo alguma desavença e acabam terminando ou acabam, sabe? Coisas da vida, assim, essas histórias que a gente quis colocar e enquadrar ali no show. São histórias de temas universais, mas que a gente trouxe para o Brasil, assim. E cada historinha conta uma história, cada música conta uma história, mas a gente fez uma narrativa entre elas também. E aí, os elementos teatrais é bem mínimo mesmo, porque a gente não está dizendo que a gente é ator, né? A gente só roubou algumas coisinhas para... Estamos trabalhando apenas com teatralidade, que a própria música existe, que o próprio estar no palco também existe, né? Da questão cênica. Bom, a gente falou de um desses eixos que é o romântico que está presente muito na música brasileira também, mas o que mais dessa música brasileira e desses elementos da música popular brasileira vocês estão puxando para trazer outros eixos e outras narrativas aí? A gente... O segundo bloco do show, que a primeira música que a gente tocou faz parte, tem a ver com essa coisa brejeira e com um êxodo, assim, de sair do norte e ir para o centro do Brasil, ali em Rio de Janeiro. Então, vai falando da história e dos lugares do Brasil, né? É bem a ver com isso, assim. E o último bloco é super político, porque a gente achou... Bom, tudo que a gente faz com arte é político, mas a gente achou bem importante colocar um bloco só para isso depois. E ele é super urbano, assim. Então, é bem... Eu acho ele super... de hoje. Bem contemporâneo. Isso. Tipo, quais autores, temos quais compositores aí, exemplos de alguns desses blocos aí. Vixe, tem um monte de compositor. Tem... Chico, de Histórias de Amor, por exemplo. Tem Criolo, que seria a parte urbana. Sim, tem Tom Zé. Tem Eduardo Zeque. Eduardo Zeque. Tem muita gente. Tem muita gente. Uma pesquisa bem bacana aí para montar o espetáculo. O espetáculo Porunduba, hoje e amanhã, a partir das nove horas da noite, no Teatro de Arena. Às oito horas. Às oito horas da noite aí. Nove horas já vai estar... Não, não vá às nove, vá às oito. Oito horas da noite para poder pegar o espetáculo. Chega até antes. Chega ali para as sete para poder... Garantir lugar. Garantir lugar. Sentar e ficar bem de boa ali. Teatro de Arena, na Avenida Borges de Medeiros, ali um dos altos da Borges de Medeiros, do viaduto ali. Então, feito o convite para hoje e para amanhã, sete horas para chegar cedo, mas às oito horas começa o espetáculo, tá? Porunduba. E vou pedir para vocês encerrar o programa de hoje com mais uma canção. Lembrando que hoje é sexta-feira, então, desejando a todos um ótimo final de semana. Lembrando que a gente ainda volta antes do final de semana com a nossa reapresentação. Às nove e meia, a gente tem um pouquinho mais de Estação Cultura, revendo o que aconteceu nesse programa de sexta-feira. E aí sim, na segunda-feira, depois de um final de semana bacana para todo mundo, a gente volta com mais uma Estação Cultura ao vivo aqui a partir das duas horas da tarde. A gente fecha o programa e essa semana com Madalena Raslan e Thiago Marques. Por favor, obrigado por fazer isso de vocês. Mais uma canção para nós. Muito obrigada. De manhã eu levantei, fiz xixi, li o jornal sem escovar o dente. Tomei café com leite como sempre correndo. Me vesti, fui trabalhar, nem lembei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos e aí eu canto o dia inteiro eu canto E canto, e canto, e canto, e canto Às vezes pra ninguém porque é um ensaio Às vezes pra ninguém mesmo não sendo ensaio Mas sempre junto com os meus amigos músicos E quando vai uma multidão Parece que eu sou tão importante Depois acaba tudo Eu volto quieto pra casa E quando eu chego lá em casa Tá todo mundo dormindo Tá tudo escuro Escuro pra burro Desligo A última luz da casa Vou dando trombada Até O quarto dos moleque Cubro eles um por um Cubro eles um por um Tropeço um bocado Pra chegar na minha cama Eu dou Um beijo leve e demorado Nos cabelos Da minha mulher Que dorme Eu tiro a roupa E deito acordado Eu tô nu Eu me cubro Olhos arregalados Numa fresta de luz No teto Eu sonho sozinho Com meu coração Pequenininho Minha compreensão Também pequenininha Do conjunto Das coisas todas Eu Com medo da morte E tudo mais Sonhando sozinho Eu me pergunto Se quando a gente canta Alguém presta atenção Na letra Eu tento tentar dormir Aí vem aquele monte De dúvidas Que a gente tem Quando trabalha Como artista E vem fé E vem tristeza E vem alegria E tesão E neuro E fantasia E Dionísio E ditadura